Hoje é DJ Davi, pra cá, eu sou atuado com cora Vocês estão curtindo? Você é muito espírita Porra de mina maluca, tá metendo o bom broncão Só ficamos uma vez, ela vem de sufoca Hoje tive os estresses, pedia de operação E perdi a dor pra defender o passado Então, então não sufoca Tá querendo, você caiu sentimento pela cabeça Não, então não sufoca Tá querendo, você caiu sentimento pela cabeça Vai, 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 vai chorar Toma vapo do vapo Vapo, vapo do vapo 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 Toma vapo do vapo Vapo, vapor do vapo Toma vapo do vapo Vapo, vapor do vapo Oscria te arrastou Oscria te machucou Oscria te arrastou Oscria te machucou Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolete, sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo Me faz bolete, sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo Me faz bolete, sinuca e me taco Vem me dar um vapo, vapo Vem me dar um vapo, vapo Vem me dar um vapo Vem me dar um vapo, vapo Costurado, bigode fino, sapaga, vai de duzentos Costurado, bigode fino, sapaga, vai de duzentos Ele pega, puxa meu cabelo, dá tapa na bunda e joga lá dentro Ai, caralho Eu te amo Eu te amo Joga pra Raul Joga pra ladrilla Joga pra Raul Joga pra ladrilla Até ontem estava tudo bem, a gente falta de ver e fazer Netflix no sofá Brigas e brigas são casas perdidas e o tempo não vai voltar Foi essa madrugada, tu foi embora de casa, nem que você arrumar Até agora tu sem entender nada Até ontem estava tudo bem, a gente falta de ver e fazer Netflix no sofá Brigas e brigas são casas perdidas e o tempo não vai voltar Dessa vez eu prometo que eu não vou pedir pra você ficar Faz o melhor pra você que eu prometo nunca mais te procurar Eu sei que nunca mais é uma palavra muito forte pra lutar contra você Sabe tudo sobre mim, conhece todos meus queridos Seu ponto fraco vira algo pra você sobressair Mas se não quer, então já é nossa jornada capaz Eu não vou mais te procurar, posso ter certeza que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar, posso ter certeza que acabou por aqui Seu ponto fraco vira eu não vou querer, vai se arrepender o coração band Sabe eu ta pedindo a vida, todas querem meter Seu ponto fraco vira eu não vou querer, vai se arrepender o coração band Sabe eu ta pedindo a vida, todas querem meter Seu ponto fraco vira eu não vou querer, vai se arrepender o coração band Sabe eu ta pedindo a vida, todas querem meter Vai se arrepender o coração band Vai 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 de